Fala aí galera, beleza? Estamos aqui para mais um treino sinistro, hoje aqui o nosso monstro, o primeiro atleta pro do time, Marcelo Cruz, já tinha visto o vídeo dele aí alguns dias atrás, as dicas para dorsal, e hoje a gente vai estar fazendo um treino específico para quadríceps. Atualmente a divisão do Marcelo, a gente vinha fazendo o treino de quadríceps e o treino de dorsal em dois períodos do dia, então a gente treinava posterior pela manhã, ele fazia pelo menos duas refeições, ia dar uma descansada e retornava para a academia depois de duas ou três refeições para fazer quadríceps e dorsal mesma coisa, num período ele fazia as remadas, tudo terra, meio terra e voltava mais para o final do dia fazer as puxadas. A gente teve uma boa melhora, né Marcelo? O que você sentiu ali de diferença no corpo? Eu senti uma boa evolução, principalmente em costas e pernas que a gente estava fazendo essa divisão, primeiro porque você consegue enfatizar uma porção ou as puxadas aéreas, melhor as remadas do chão e o teu treino rende mais com essa divisão, entendeu? Normalmente se você começar pelas puxadas, as remadas você já vai estar cansado e a mesma coisa no treino de pernas, se você inicia com o quadríceps, você já vai chegar morto para o posterior, entendeu? Eu senti uma melhora muito boa e um rendimento melhor no treino. E esses dois grupos ele melhorou muito nas últimas semanas, então é uma evolução bem grande. A minha ideia quando eu pensei nisso era que a gente precisava de quadríceps e também precisava de posterior. Então o tradicional o que a gente faria? Tipo um treino de quadríceps por segunda-feira e um de posterior lá por quinta. Aí a gente teria que fazer a mesma coisa com costas, já não teria tempo para isso. Então o que eu pensei? De a gente causar toda a inflamação num dia só. Então ele vem e destrói posterior, destrói quadríceps todo no mesmo dia, em dois períodos diferentes que ele consegue, ele dá essa intensidade boa. E aí a gente tem uma semana toda para descansar. Na verdade a gente acaba repetindo o mesmo treino a cada seis dias. Porque ele treina peito e bíceps, né? Peito e bíceps. Costas em dois períodos. Na quarta-feira ele descansa. Aí na quinta-feira o ombro e tríceps. Sexta-feira perna em dois períodos. Sábado descansa. E daí no domingo eu já voltaria a repetir peito e bíceps. Peito e bíceps. Como a gente viu essa grande melhora nesses grupos que a gente fez isso agora, a divisão que eu passei agora, a gente vai passar a fazer isso para todos os grupos. E vamos sentir como que vai ser a resposta dele. Tá com quantos quilos, monstro? Tô com 132,400. Então fiquem de olho e acompanhem o Instagram do Marcelo. Qual que é o Instagram? Fala pra galera. É. O Marcelo estreia na Liga Profissional em abril, aqui no Arnd Brasil. E vamos fazer um trabalho para colocar ele com 120kg no palco, virado do avesso. Vamos lá conferir o treino? Bora? Então vamos começar fazendo uma boa pré-exaustão aqui no quadríceps. O Marcelo veio hoje, ele mora em Itajaí. Ele veio de manhã para Curitiba, pegou a estrada. No período da manhã a gente já fez o treino de posterior. Pela viagem, pelo desgaste da viagem, ele sentiu um pouco de lombar hoje no treino. Na mudança das máquinas também. No primeiro exercício ele sentiu bastante lombar e deu uma limitada no treino. Então agora para o treino de quadríceps, para não acontecer nada e a gente acabar limitando o treino também, eu vou priorizar aqui começar nesse extensor, fazer a perna dele fritar bem, desgastar bem ele. Para a hora que a gente for para o LED e os outros exercícios, o quadríceps já está tão fadigado que a gente não vai precisar de uma carga tão alta. E assim a gente vai conseguir ativar bem a parte muscular sem danificar a lombar dele. Aí lá no LED eu vou conseguir sentir já, vou saber como que vai estar, se a gente vai poder agachar ou não. Então às vezes o treino do Marcelo, como é um treino muito intenso, a gente tem que fazer algumas multiplicações na hora aí para conseguir exigir o máximo dele. Travou bem o quadril, forte, isso, arranca, esmaga, um, dois, forte, um, dois, e a gente vai poder agachar ou não. Foi. Foi. Lá no alto, forte Marcelo. Foi. Chuto forte, vamos. Cinco movimentos Marcelo, vamos lá. Esmaga lá em cima. Segurou. Foi. Vamos lá, vou te dar um empurrãozinho para mais cinco. Vem. Arrancou. Segurou. Um. Arrancou. Dois. Vem. Três. Vem. Mais um. Aí. Aqui não vai ter o número de séries. Vamos fazer essa progressão de carga e vamos fazer o número de séries necessário para sentir que já fadigou bem o quadrisco dele para dar a gente para o próximo exercício. Segura. Excelente. Lá em cima. Vamos Marcelo. Trava. Foi. Segura. Quatro movimentos. Vamos lá. Foi. Segura. Três. Marcelo. Vamos. Duas. Lá em cima. Foi. Mais um. Foi. Segura lá no alto. Segura. Segura. Fica aqui. Dez segundos. Isometria. Nove. Oito. Sete. Não deixa Marcelo. Seis. Isso. Não deixa. Cinco. Força. Quatro. Três. Dois. Aí. Vai para aumentar um pouquinho. Para que a primeira falha dele eu corro ali umas dez repetições mais ou menos. E daí eu vou manipulando com drop set, com isometria, com rest pause. Até eu sentir que realmente falhou tudo. Desceu. 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 Vem comigo. Vamos lá em cima. Vai. Segura Marcelo. Vai. Forte. Mais. Travou. Tem dois. Vamos. Foi. Segura a volta. Mais um. Vamos. Relaxa. Um. Fica aí. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vai. Bora Marcelo. Vamos lá. Foi. Isso. Arranca. Três. Lá em cima. Comigo. Vem. Uma. Travou. Vai. Foi. Travou Marcelo. Mais um lá em cima. Foi. Soltou. Relaxa. Lá em cima. Chuta. Vem. Três. Aqui em cima. Dois. Mais um lá em cima e segura. 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 Fica. Fica. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Cinco. Segura. Quatro. Três. Dois. Mais uma isometria e acabou. Eu prometo. Mas eu quero lá em cima. Aqui. Dez segundos. Nove. Oito. Não deixa. Sete. Seis. Segura. Cinco. Quatro. Segura. Três. Dois. Aí. Isso aí. Fechado o primeiro exercício. Vou aproveitar que o leg está livre e já vamos para lá. Pegamos bem quadríceps lá no extensor. Mas a articulação de quadril ainda está fria. A gente não mexeu o quadril. Dois. Então agora o LED aqui a gente começa novamente a fazer progressão de carga. A gente não chega numa carga já alta. Vai fazendo essa progressão. Até que sentir que chegou numa carga boa. Para daí a gente realmente trabalhar. Vamos lá? Uhum. Passa. Vira só a pontinha do pé para fora. Beleza. Mesma abertura do pé. Mesma abertura do joelho. Sempre peço para fazer esse alinhamento da cabeça com a coluna. Para a gente ter uma distribuição de toda a carga. Como o dorsal dele é uma musculatura muito espessa. A hora que ele apoia a cabeça. Ele faz essa curvatura acentuada aqui da cervical. Então o que eu faço? No caso dele a gente coloca algo aqui. Para daí ele conseguir realmente ficar bem alinhado. Um bom alinhamento de cabeça e de escapas. Vai manter o melhor alinhamento de lombar. E o melhor alinhamento do quadril. Se ele começa perdendo já a curvatura aqui em cima. A tendência é desalinhar tudo lá para baixo. Entendeu? E já volto. Isso. Bora. Vai. Vai. Duas. Bom, está fácil. Dá mais cinco. Vamos, vamos, vamos. Bora. Cabeça. Vamos. Ombros. Quatro. Bora. 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 Vai. Dá mais cinco. Está fácil. Vamos, vamos, vamos. Eu prometo que só mais cinco. Não desiste. Vamos. Arranque. Isso. Vai. Três, Marcelo. Vai. Dois. Vai. Uma só. Uma só. E guardou. Aí. Bora, Marcelo. Vamos. Bora. Desceu. Vai. Três dessas. Três dessas. Vamos. Bora. Vai. Uma só. Cinco parciais. Parciais. Vai. Cinco parciais. Cinco parciais. Vamos. Um. Dois. Três. Quatro. Três. Vamos fazer mais uma com mais carga então. E daí. Baixamos dele. Coloca o cinco. Daí fechamos. Daí. Vamos pela carga então. É. O bombário começou a pegar. Sentiu que nas. Com mais repetições foi pior. Agora a gente trabalhou com mais carga. As forçadas parciais. Pegou. Então o que eu vou fazer. Vou. Por mais uma carga. Colocar o cinturão. Colocar a faixa. Aí vai sair em torno de dez. Doze. Doze. Os experimentos. A gente. Não. Coloca nada a mais de isometria. De. De fuite um parcel. E aí. É forte tem uma pressão boa. Para. Justificar. E daí é o que. Fazer uma pressão aqui. A hora que o… Beijo dele. Flexionante. T played. lá embaixo, ela vai esticar e vai aliviar a pressão naquele ponto de maior pressão. Capricha, hein? A gente tem seis meses para estrear no profissional, hein? Vamos lá. Travou, vamos lá embaixo. Aí, tá bom. Bora. Cabeça no banco. Vamos. Isso. Boa, desceu. Bora. Excelente, vamos lá, vamos lá. Bora. Vamos comigo, três décimos. Então, segurou, subiu forte. Segurou. Subiu forte. Uma só. Vai. Explodiu. Vamos. Vai. Guardou, guardou. Uma ou duas, cada lado. Bota duas pra eu subir três, hein? Primeiro treino. Quanto você fez aqui, Marcelo? Cinquenta quilos cada lado. Vamos fazer o nosso primeiro treino aí. Tá certo, ele fez algumas coisinhas. Antes, ele matou homem, mas... 600 quilos hoje, ó. Dá pra ir mais ou tá bom? Vamos aí, tá bom. Aperteu. Quero ver, hein, moça. Vamos lá. Bora. Treino pro daqui seis meses, hein? Vamos. Explodir. Vai. Bora. Desceu. Bora, boa. Isso aí, Marcelo. Vamos. Bora. Bora. Vamos fundar esses cortes. Vai. Três comigo, Marcelo. Vamos. Desceu e dá um arranque só. Vai. Isso. Desceu. Explodiu. Uma só, Marcelo. Desceu. Vai. Agora, explode. Explode. Vamos. Guardou. Caiu o segredo. Agora, vamos esperar ver se vai chegar uma alma caridosa. Vai falar, deixa aí que eu vou usar. Pode ser desmontado, não. Nunca chega ninguém. Eu tinha falado no começo, né? A gente ia tentar fritar a perna dele. Bem no extensor. E daí já ia para os próximos exercícios mais fadigados. Não deu muito certo. A lombar pegou lá no leg. Justamente com as cargas menores e mais repetição. Então, a saída acabou sendo trabalhar com uma carga alta. Que ele conseguiu fazer bem. Como não vai dar para fazer um hack, um agachamento. Eu vou acabar machucando ele. Ele vai voltar para o extensor. E agora sim, eu vou colocar um estímulo bem metabólico. Para finalizar o treino aqui com o FST7 daí. No intervalo, ele vai manter essa perna alongada. E sempre encostado. A ideia aqui é manter o quadrilho bem alongado e o reto sumural alongado. Forte, Marcelo. Vamos lá. Vai. Arranca forte. Lá em cima. Pode ser um movimento mais acelerado. Vai. Mas eu quero que você desça e suba bem. Bora. Foi. Lá no alto. Vamos. Boa, Marcelo. Chuta. Vem aqui em cima. Vamos. Boa. Tem cinco. Um. Vai. Dois. Bora. Três. Aqui, Marcelo. Vamos. Mais um. Mais um. Soltou. Relaxa. Quinze segundos de intervalo. Quadríceps alongado. As primeiras séries desse alongamento parece que não acontece nada. Vai pela segunda, pela terceira, quarta. Daí o intervalo começa a ficar pior do que a série. E a tendência vai ser que ele vai querer sempre se jogar para frente. Para aliviar, pelo menos, o reto femoral. Então, se for fazer isso, fica nessa posição. Bora, monstro. Vamos lá. Foi. Chuta forte. Vai lá em cima. Vamos, Marcelo. Chuta. Isso. Chuta. Lá no alto. Vai. Tem quatro. Bem em cima. Um. Esmaga o quadríceps. Dois. Bora. Uma só. Soltou. Fica aí. Quinze segundos. Dois. Vamos lá. Mostravou bem o quadril. Quadril bem cravado no banco. Chuta. Quero aqui em cima esse movimento. Vamos. Chutou. Vamos lá. Arranca lá em cima. Isso. Chutou. Bora, Marcelo. Vamos. Tem quatro. Lá no alto. Vai. Segura a volta. Completa. Isso. Lá em cima. Mais uma. Vamos. Pausou. Quinze segundos. Cinco. Quatro. Três. Dois. Vai. Lá no alto. Tem quatro, Marcelo. Vamos. Uma. Duas. Lá em cima. Bora. Mais um. Aí. Faltam três. Foi. Chuta. Chuta. Vamos. Bora. Três, Marcelo. Lá em cima. Segura a volta. Duas. Mais um. Aí. Respira. Faltam duas séries. Quatro. Quadril no banco, Marcelo. Três. Dois. Um. Acravou. No mínimo dez eu quero. Vamos. Chutou. Um. Lá em cima, Marcelo. Vamos. Dois. Três. Lá no alto. Bora. Vai. Chuta. Vamos lá em cima. Mais alto. Quatro. Finaliza. Finaliza. Duas dessas. Mais um. Aí. Inspirou. Última do treino, Marcelo. Seis meses para estrear no pró. Eu quero no mínimo quinze movimentos. No mínimo quinze. Lá no alto. Vem. Aqui. Esqueça a dor. Pensa no resultado. Foi cinco. Na minha mão. Vamos. Bora. Mais. Mais alto. Cinco. Finaliza, Marcelo. Finaliza. Quatro. Vai. Três. Vai. Lá em cima. Dá mais cinco. Acabou. Eu prometo. Um. Segura a volta. Três. Segura. Mais uma. Bola bem alto. Aí. 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 Treino finalizado. Só dois exercícios. Então é isso aí galera. Eu queria mostrar aí o treino do monstro. Preparação para estrear no profissional. Aí em pleno off-season. Direto aí chegando a dez mil calorias. É uma fase que a gente consegue explorar bem o treino dele. E é no off-season que a gente constrói o trabalho. É nessa fase comendo bastante. Com o corpo bem nutrido que ele vai conseguir fazer os melhores treinos. Que o corpo dele vai conseguir crescer. Essa é a fase que a gente vai construir realmente. Mais daqui uns meses a gente inicia o pré-constit. E daí é para mostrar né. Daí para secar e mostrar o trabalho que a gente construiu aí. Aí monstro. Que deu o que? Uma meia horinha de treino. Fala aí para a galera. Como que estão as pernas. Eu não. Basicamente eu não consigo ficar de pé. Quero ver para ele ir embora. Quantas horas? Duas horas e meia de carro agora. Quero ver agora. Duas horas e meia de carro aí. Para voltar para casa. É isso aí galera. Quero mostrar isso para vocês. A divisão do Marcelo. Mostrar um pouco como que está sendo a preparação dele. A preparação que eu faço aí junto com o Caminscão, meu irmão. Fiquem de olho. Acompanhem lá o Instagram dele. Vocês vão ver mais treinos dele aqui comigo. Vamos falar mais da divisão. Daqui a algumas semanas ele volta. Vamos comentar também sobre essa mudança para os outros grupos. Ombro, tríceps, peito e bispo. Treinando em dois períodos. Como que vai ser a resposta dele. E aí espero que possam tirar alguma coisa de proveito aí. Para vocês colocar no treino de vocês também. Valeu!